No Vale do Aço foi sepultado ontem no cemitério Senhor do Bom Fim em Coronel Fabriciano o menino de 8 anos que morreu com sintomas parecidos com os de dengue. A prefeitura usou as redes sociais para comunicar que aguarda o resultado de exames encaminhados à Fundação Ezequiel Dias na capital mineira que poderá confirmar ou descartar se a criança foi vítima da doença. O menino de 8 anos foi sepultado nesta quinta-feira no cemitério Senhor do Bom Fim em Coronel Fabriciano. Ele morreu na última quarta-feira com suspeita de dengue. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a real causa da morte é analisada pela Fundação Ezequiel Dias responsável por este tipo de investigação em Minas Gerais. Segundo a Secretaria de Saúde do município, a criança de 8 anos chegou ao hospital na tarde da última quarta-feira. Conforme o boletim médico, o menino já entrou no hospital em estado grave. Não resistiu e morreu. Apesar dos esforços para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue chikungunya, o município também tem registrado o aumento de casos desde novembro do ano passado. Segundo dados epidemiológicos, o município registrou 1.032 casos de dengue entre o dia 5 de novembro e 6 de janeiro. No mesmo período, foram 3.148 casos de chikungunya. Nas duas primeiras semanas de janeiro deste ano, já foram 1.254 notificações. O número está crescente, a gente está num momento de alerta sim, precisamos intensificar as ações de notificação e principalmente as ações de não deixar a água acumulada. Precisamos do apoio de toda a população para olhar a sua calha, olhar onde pode acumular água na sua residência, a doença do vizinho, porque sabemos que o fumacê, ele vem para poder diminuir o número de insetos adultos, mas o mais importante, que é combater os locais que pode dar a larva do Aedes aegypti. O município intensificou o trabalho das ações de combate às doenças, disponibilizou o fumacê e aumentou o número de vistorias. Porém, durante as fiscalizações, os agentes encontraram pneus em lotes vagos, garrafas de plástico e locais com água parada. A prefeitura já pretende punir quem desobedecer as regras sanitárias relativas ao combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti. A prefeitura agora vai notificar aquele que não limpar e não tirar os possíveis acúmulos de larva na sua residência ou no lote vago, será multado. É uma maneira que a gente tem de fazer com que todos respeitem, questão de cidadania. Agora é um momento da prefeitura também fazer valer a sua função. Estamos empenhados, os agentes sanitários, os agentes de endemias, os agentes comunitários de saúde visitando, eliminando focos, mas o principal combate à dengue é de você, cidadão. Lembrando que é o segundo caso na região do Vale do Aço, onde as autoridades em saúde aguardam resultados de exames ficarem prontos. O outro é o da adolescente Maria Elisa Bicalho, de 17 anos, da cidade de Timóteo. A jovem morreu no dia 9 deste mês, três dias depois de passar por uma consulta médica. Ela também apresentou sintomas parecidos com os de dengue. Questionada sobre a morte do Samuel, de 8 anos, a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Superintendência Regional de Saúde, de Coronel Fabriciano, afirmou que informações pessoais de pacientes não são repassadas por força de lei. A lei grau de proteção de dados anota ainda informa que, de acordo com dados disponíveis no painel de arboviroses da Secretaria de Estado de Minas Gerais, Secretaria de Saúde, que é de acesso público a toda a população, de janeiro de 2023 até o dia 9 deste mês, foram confirmados no município de Timóteo, que está na área de abrangência da Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, 5.868 confirmações de dengue e não existe até o momento, não existe até o momento, registro de mortes. Obrigado. Obrigado.